Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal, aqui vem com a Lea Dama E aqui quem fala é a Gabi Então galera, hoje a gente vai assistir um vídeo do Harry Potter vs Percy Jackson Duelo de Titãs galera Entendeu? Mas antes de começar o reaction Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um comentário E depois ative o sininho pra estar recebendo sempre novos vídeos pra você estar assistindo a gente Assistindo com a gente Com a gente Isso aí galera E galerinha, bom, esse vídeo aqui ele foi recomendado pelo Tobidara Que vai estar passando bem aqui o cardzinho com o nome dele Belezinha? E ele pedindo a recomendação Então você que quer também fazer novas sugestões e tudo mais Pode mandar pra gente que a gente tá aqui pra isso, belezinha? O videoclip é dos 7 minutos Os caras sempre mandam a coisa boa Então, bom Produção deles Excelente Top de mim Então vamos lá sem muita delongas Vamos lá Vamos ver como que eu rap Vamos ver como que eu rap Quer ser foda, mas o seu jeitinho qualquer um repara Tu senta em cabo de vassoura, tua bola na boca ainda pega na vara Eu sou filho de um Deus, na luta mostro meu dom E hoje você vai sofrer nas águas de Poceiton Amor recente, mongol, cara de estúpido imbecil Te trato igual lixo da mesma forma que seus tios Pra você não ter espaço, no final fico de pé Te arrasto pelo chão com a potência de uma maré Fracassado me respeita, aqui na base você teme No duelo comigo berra mais que a bruta que geme Protagonista irritante, por isso que ninguém gosta Tem vários filmes, mas não tem um que não seja bosta Aproveita e foge, antes que eu me sangue Eu controlo as águas, mas eu te afogo no próprio sangue Sou nada mais do que o bruxo mais famoso que existiu Diferente do seu filme, lixo, quase ninguém viu No cinema foi um fracasso, tentando ser como eu Primeiro foi bosta, segundo foi lixo, terceiro nem aconteceu A vada que tá afra, te mando pro mundo dos mortos Você nunca me venceu, tá bem louco de Forge Lock O senhor de Poseidon, pra mim você não é ninguém Tipo uma versão bem bosta e mirim do Aquaman Sou o campeão, tribuxo comigo, se perde a briga Te toma contra a corrente, te enfio na sua barriga Tem nada de original, da minha fama só pega sobra Que bosta, não passa de um plágio da minha obra Minha magia profunda, não tem como escapar Vou ferir tanto seu corpo que nem água vai te curar A cópia vou derrotar, vocês tão de testemunha Até porque sem sua água você não é porra nenhuma Eu tenho o sangue de um Deus, sou garoto da profecia Sua vida é repugnante, onde está sua família? Sou como um pesadelo, você passa por horrores De porra, quando me vê, sou pior que os deletadores Falta masculinidade, contra mim você se afoga Chegou tantas que até aprendeu a língua das cobras Você é um bosta e minha resposta te derruba de primeira Harry Potter é uma cópia, só tem guerra na festeira São muitos bilhões em lucro, eu domino a porra doça Você não entende o que eu faço, porque não passa de um trouxa Você é fraco na rinha, só manda rima desléxica Forte e afunda mais do que economia da creche Sua mãe foi só mais uma foda que seu pai deu Ele ter ideia, meteu nela, gostou dentro e desapareceu Perceu, eu te derroto sem farinha Até porque você é um fracasso, tipo toda sua franquia Quem venceu, quem serão os próximos? Você decide nos comentários O elo de ditãs Percy Jackson versus Harry Potter Oh, oh 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 E esse é mais um vídeo que chega no final Pra receber os próximos, se inscreve no canal Se você gostou, dá um clique no gostei E curte a nossa página no Face também Se você não é do tipo que usa Facebook Também tem nosso Twitter, o Casberto e o RodTube Sétima Legião, tá ligado? Tamo junto Até a próxima no Sete Minutos Nossa, que legal, gostamos muito Gostamos muito, curti demais Top demais galera, meu Deus do céu Os caras tem as letras na ponta da língua Os caras cria as letras como sei lá, se estivesse bebendo água Entendeu? É tipo, só aqui, bebendo uma água E já, já sai a... Meu, top mesmo De verdade Gostei pra caramba De verdade Coração mesmo Curti demais Curti, né? Muito legal Já deixei meu like lá Já se inscrevi E façam o mesmo aqui, galera Pra ajudar a gente Entendeu? Por quê? Porque galera Não custa nada vocês se inscreverem aqui no canal Entendeu? Se vocês não continuarem gostando do conteúdo Claramente vocês podem se inscrever e sair E tudo mais Ninguém vai perder vocês aqui Mas pra ajudar a gente a crescer O nosso canal E melhorar no conteúdo Entendeu? Se vocês puderem ajudar na inscrição Se inscrever Deixar o like Ativar o sininho Isso vai ajudar a gente bastante Bastante, bastante Tá bom galera? Então é isso aí Em relação ao React Gostamos demais Entendeu? Muito da hora O tom A música Nossa Foi diferente, né? Porque não é Geralmente não A gente não assistiu Duelo de Titãs Esse foi praticamente O primeiro do canal Eu e ela juntos Isso aí E gostamos pra caramba Demais, demais, demais E se vocês gostou também Se vocês gostaram Já ajuda a gente Se vocês gostaram da música E tudo mais Vocês ajudam a gente Curti lá Belezinha, galera? Então, galera É isso aí É isso aí Não tem muito o que falar Porque os caras Já é mito E a gente só tá Meio que Seguindo a vibe dos caras Porque os caras Top Muita gente Então Fiquem todo mundo Com Deus Forte abraço Pra vocês Tá bom E até mais Tchau Tchau Tchau